Olá! Você que curte o canal, deixe o seu like, ajuda a bater essa meta aí dos 500 likes. Conto com você! A minha alma, Espírito de Deus, enche-me Espírito, enche-me Espírito, enche-me Espírito de Deus. Enche-me Espírito, enche-me Espírito, enche-me Espírito de Deus. Amém! 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 Agora, para o refrão, começa aqui na segunda. Amém! Amém! Amém. 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 Amém.